Soormo! 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 Vamos para o Itziru Mursaz Vamos na rua onde esteve na casa E vamos lá Cê não pegamos isso aqui No monte de barato A corra é a vir com o Itziru Mursaz Soormo Conta só a senhora a senhora Isso você ganhou Vir aqui Soormo! 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 Não, 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 não. O que é isso? . . Então, eu acho que tem que ir pra ter uma população. É o mesmo tempo que nós vamos fazer. O dia que está aqui é o que está aqui. O dia que está aqui é o que está aqui. O dia que está aqui. O dia que está aqui. É um dia que está aqui. Está aqui. Obrigado por assistir. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é isso? Ele foi a segunda vez. Qual é a tua história? Eu tenho a tua história para mim. A minha história? Quando eu comecei, eu não me venho. Eu não tenho nada a dizer. Eu não estou a falar isso. Não é tudo o que eu estou a falar? Eu sei que o Sirocou, eu estou a falar isso. Eu vim aqui, mas eu estou a falar. E aí, vamos lá. Eu não estou a ordem de ajuda à aliviar. Você não está a como fazer a pesquisa? Eu não estou a como fazer a pesquisa. Eu estou a me enviar a pesquisa de uma pesquisa. Eu estou a como fazer isso. Eu estou a postar a pesquisa. O que é isso? A gente vinha de longe. Já estão sendo passada. A gente vai ter uma mudança. Mas a gente vai ter uma mudança. A gente vai ter uma mudança. Você pode ter uma mudança para o 70 anos? A gente vai ter uma mudança para o 70 anos. O que é isso? O que é o mundo? 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 O que é? O que é o mundo? O que é o mundo? O que é isso? Agora, uma cidade que você não tem que ter uma cidade de Árvila, você tem que ter um lugar para a cidade de Al-Fatia? Um período. Um período exigente? Um período exigente? Um período exigente para ir embora com o quê? Um período exigente para a cidade de Al-Fatia? Um período exigente para fazer um período exigente de parceria de Al-Fatia, O que é isso? O que é o que é o que é? Eu não sei se que eu tenho que fazer, mas eu não sei se que eu tenho que fazer. Onde está? Onde está a gente? Onde está a gente? A gente está aqui em casa e os dias. Depois do dia em casa, o dia em casa é um desigualdade. Quando estava a gente, o dia estava aqui em casa. O que é isso? Tchau.